Você já teve alguma sensibilidade que quando você utiliza ela, meu príncipe, a sua mira puxa e trava na cabeça? Parece que você baixou um hacker ou que você começou a usar regedit, porque a sensibilidade é tão perfeita que ninguém consegue acreditar que ela puxa pra cabeça com tanta facilidade. Bom, se você nunca teve uma sensibilidade, no meu vídeo de hoje você vai descobrir uma dessas, a famosa sensibilidade dos trilhões. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela pra você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Quem vos fala seu drag, vou trazer pra você no vídeo de hoje uma sensibilidade e configuração que é muito boa para você subir capa com bastante facilidade dentro do Free Fire. Usando essa sensibilidade em 5 minutos você já vai estar subindo capa com todas as armas. Então, já joga um likezão aí no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito, pra você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades dentro do Free Fire. E ative o sininho e marque na opção todas, para o YouTube sempre notificar você dos meus vídeos e você receber em primeiras mãos a melhor sensibilidade e configuração do Free Fire. E logo no começo do meu vídeo de hoje, quero mandar um salvezinho especial para alguns inscritos e parceiros do canal. Um salve para o Dresh, salve para o Mike Evangelista, salve para o Isaac Machado e um salve para o Eric e Gabriel. Eles comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro e minha parceira, quer ganhar uma salveção especial do drag no vídeo de amanhã, É só você estar comentando a hashtag Go10k ou então a hashtag MelhorSensibilidade, que as pessoas que mais estarem comentando, eu vou estar vendo e estar mandando uma salveção especial no meu próximo vídeo. Meu príncipe, em todos os meus vídeos, eu faço sorteio de diamantes para você, meu inscrito fiel. E o sorteio de Felizardo, que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem, foi o meu parceiro, o Zaczinho, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí, meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E drag, como eu faço para estar participando desse sorteio de diamantes seus? É muito tranquilo, meu rei. Basta você estar vendo esse vídeo aqui, deixar um likezão, inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito e deixar um comentário com a hashtag MelhorSensibilidade e o seu ID logo ao lado. Você pode comentar a quantidade de vezes que você quiser e a quantidade de vezes que você conseguir. Quanto mais você comentar, mais aumenta as suas chances de ganhar. E iniciando as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou trazer e passar para você são as DPI's. Que eu vou passar para você, meu príncipe. Três DPI's que ficaram perfeitas e excelentes para subir capa com essa sensibilidade e para essa configuração. Caso seu celular não tenha DPI, não precisa se preocupar também, pois a sensibilidade do meu vídeo de hoje vai estar funcionando para ele. Basta você prestar bastante atenção nas configurações que eu vou estar passando nesse vídeo e estar colocando igualzinho como eu falei para você no seu celular. Que você vai sair daqui subindo capa com todas as armas, mesmo se você não utilizar DPI. E a primeira DPI que eu vou passar para você no meu vídeo de hoje, meu rei. É a DPI para celulares que suportam abaixo de 600, que é a DPI 500. A segunda é a DPI para celulares que suportam acima de 600, que é a DPI 626. E a terceira e última é a DPI para celulares que suportam acima de 800, que é a DPI 833. Essas foram as três melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade, para essa configuração. E caso ocorra que você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troque de número, seja diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade e configuração. A próxima configuração que eu vou estar trazendo e passando aqui para você, meu príncipe, são os tamanhos de botão de tirar, que eu vou deixar aqui para você, três botões de tirar perfeitos para essa sensibilidade e essa configuração. Mas você pode fazer o seguinte também, caso você queira. Você pode pegar as configurações do meu vídeo de hoje, estar colocando no seu celular e testando com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar. Se você achar que a sensibilidade ficou ruim, não funcionou para todas as armas, você vem e troca para um desses três tamanhos que eu vou estar passando aqui para você agora. O primeiro tamanho é o 40%, o segundo é o 56% e o terceiro é o 63%. Esses três foram os três melhores tamanhos de botão de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. Qualquer um desses três que você colocar, a sensibilidade vai estar ficando perfeita e funcionar tranquilamente, beleza meu rei? Outras configurações para você estar editando dentro do seu jogo aí também, meu príncipe, é estar colocando a sua mira no padrão, a sniper rápido você vai estar colocando no ligado, o indicador de dano você vai estar colocando no clássico, o efeito visual você vai estar colocando no sem sangue e o tipo de mira você vai estar colocando no novo. Agora as configurações que eu vou estar trazendo e passando aqui para você, meu rei, você vai estar encontrando elas nas configurações do seu celular e você vai estar colocando lá o tamanho do texto ou o tamanho da fonte e lá você vai arrastar todas as casinhas para a esquerda e voltar duas casinhas para a direita, o atraso ao tocar e pressionar ou o atraso ao manter pressionado no seu celular, você vai estar colocando no curto, o tempo de permanência ou o clique após ponteiro parar do seu celular, você vai estar colocando no extremamente curto, então arraste todas as casinhas para a esquerda e volte uma casinha para a direita, a velocidade do cursor ou então a velocidade do ponteiro do seu celular, você pode estar colocando no 30% e você vai estar arrastando todas as casinhas para a esquerda, deixar zerada no seu celular e voltar três casinhas para a direita e a velocidade da escala, animação e transição da janela, você pode estar colocando no 1.0 e lá você vai estar marcando as três opções e é cara para as pessoas que não sabem onde encontrar essa função, ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. Meu príncipe, caso você queira trocar uma ideia comigo e me pedir uma sensibilidade ideal, me chamar para jogar parte despersonalizada com você e seus amigos, para a gente jogar um x1zinho, você pode estar mandando mensagem no meu Instagram, que eu estou tentando responder todo mundo que me manda mensagem por lá. Infelizmente, é muitas pessoas e eu sou um só e não consigo responder todo mundo, então caso eu não responda você, é por esse motivo, tá beleza meu príncipe? Eu queria pedir uma moral para você meu príncipe, para você se inscrever no meu canal secundário, o link está aqui na descrição, daqui a pouco eu irei começando a postar alguns vídeos por lá. E agora eu vou passando aqui para você, a sensibilidade mobile, que ficou perfeita para as configurações que eu trouxe para você no meu vídeo de hoje, e você vai estar colocando a sua mira geral no 88, a red dot você pode estar colocando no 85, a mira 2x você vai estar colocando no 90, a 4x você vai estar colocando no 100, e a AWM e olhadinha são duas funções opcionais, você pode colocar no número que quiser, eu particularmente gosto de deixar as duas no zerado. E esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero muito que eu tenha ajudado você, enquanto era uma sensibilidade excelente para o seu celular, para você impressionar todos os seus amigos, se você gostou deixa o like, inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito, compartilhe, muito obrigado por quem assistiu até aqui, ative o sininho para você receber notificações dos meus vídeos, valeu, falou, e até amanhã! E aí E aí E aí